Mãe! Só um instantinho. Mãe! Só um instantinho, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a Mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, calma, calma. Tem que se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma sub-celebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbação. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida. Tá bom, querida. Muito no lixão! Ela pegou outra parada pra levar... Ok, vamos, sai. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho, vai. Ô, Graça! Oi, desculpa, isso aqui é a casa da mãe Lucinda e não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não, não pode ir embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, Graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Aí se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai, vai! Olha, olha! Foda aqui. Calma, Daph! Esgraça! Fas putinha. Vai! O que que é, Britinha? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha! Vai! Eu acho que ela nem usa calcinha aqui, viu? Não, usa mesmo. Que isso, gracinha, tudo bem? Ô, Geraldo, tudo bom, meu amor? Que bom te ver. Meu amor, nossa, tá me tratando tão bem. É bom te ver porque eu lembro, né? Por quê? Que tem gente pior vivendo uma vida de merda pior do que a minha. Ô, Graça, fique você sabendo, tá, que eu amo a minha vida. Sou uma mulher livre, não tenho marido, não tenho filho. Que louco, né, porque você ama tanto a tua vida, mas foi se amarrar no meu marido por causa de quê? Eu sou piranha. Não sou piranha e aquilo ali foi um deslize apenas. Ah, foi um deslize que tu escorregou e caiu no colo dele, aí caiu de bola... Olha, ô, Geraldo! Bom dia, dona Graça. Bom dia. Tá com a cara boa hoje, hein? É, porque tu não viu o corpo, tá bem melhor. Ah, senhora, não é fácil, né? Não, só fácil sim, se tu quiser eu te mostro, quer ver? Não, não, obrigado. Por que todas essas sacolas aí de lingerie? Você não disse que tava dura? Nossa, tá igual meus boletos, vivem me cobrando, né? Que impressionante. Essas lingerie eu comprei sim porque hoje tem um show do Péricain, sabe, o Péricain tem um show hoje e amanhã na comunidade, eu consegui o ingresso que estava esgotado e quero poder botar a minha lingerie pra ir ao show. Mas eu não tô entendendo nada. Por que que tem lingerie com isso? Você tá pensando em tirar a roupa durante o show, é isso? Claro que não. No show, não. No camarim dele. É, eu já fui músico, hein? Não toca um tempo aí mais se tocar vários instrumentos. Ah, é? Se você quiser relembrar, você pode tocar no triângulo aqui, ó. Meu Deus! Sobraça, mudando de assunto, você me empresta a sua senha do wi-fi? É porque o meu plano de dados acabou, entendeu? E eu fico agoniada, menina, se eu não souber o que tá acontecendo no mundo. Geralda, o que muda você saber o que tá acontecendo no mundo? Eu fico agoniadíssima quando eu não estou inteirada. Querida, com a tua idade, você já não tá inteirada há muito tempo, né? Ô, dona Graça, aqui, ó. Seus boletos, carteiro deixou aí, se ela não tava, eu peguei. Não faço questão do mesmo. Pode ficar, que eu já tenho um monte em casa. Tá com problema pra ler, né, querida? Não, tô com... Ah, esse é problema de vista cansada, idade. Que engraçada, sua vista pode ficar, ó. Seu década de 90, eu pego um e pago. Mas não se preocupe, não, minha querida. Porque eu não vou te dar trela, tá? Pra ficar dando de conversar com você. Porque hoje eu tenho um café com a minha filha. Conhece a Britney Spears? Eu tenho um café com ela, querida. Sura? É mesmo? Sim, eu tenho um café com ela. Então ela esqueceu, meu bem. Eu acabei de encontrar com ela e o Wilson, ali embaixo. Aliás, Graça, depois que seus filhos saíram de casa, eles não te dão bola mesmo, né? Eles nunca voltaram pra te ver. E se eu ligar pra um filho, na hora desaparece. Tu vai ver só. É mesmo? É, eu ligar pra um filho que... Ó, pinga aqui. Tu quer ver? Ligar pra Sarah Johnny. Sim, querida. Oi, Sarah. Tudo bom, mamãe? Tudo bem? Ah, não tá... Tá ocupada? Não pode falar. Ah, então tá... É, não. Ela tava querendo falar, mas tava ocupada com o político. Tava fazendo um negocinho. Eu vou ligar pro Michael, porque o Michael... Filho gay é muito próximo da mãe. Vou ligar pro Michael. Tu vai ver só. Não, tu vai ver que o Michael não vai aparecer na hora. Oi, Michael. A mamãe. O quê? Ah, fala baixo que tá no cinema. Tá assistindo Homem-Aranha, Spider-Man. Tá bom. Não. É... Eu... A Marraia, eu duvido. Quer ver? Que filha lésbica é muito grudada com a mãe. É. É? Aham. Aham. Oi, Marraia. Vai tomar você. O que é isso, Marraia? Faz sentido. Batei na porta. A campainha que colocamos. Campa... Por que Geraldo tá tocando campainha? Gente, Geraldo... Tu nunca foi te tocar campainha, Whitney Houston? Por que tu... Por favor. Eu vim pra saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Tá, é. Por que que tá com esses óculos escuros aí? Menina, eu tô com problema de fotofobia, sabe? Não. É problema assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Tá. Vou comentar que Geraldo chegou, então? Você tá bem aí? Vou subir. Que eu tô com uma saudadezinha da sua Naira. Vou dar uma ligadinha pra ela que bateu na saudade. Vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá pra gente bater? Que isso? Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Que isso? Bom, gente, então, já que tá todo mundo indo, eu também vou me retirar, porque eu vou cuidar das minhas plantas, que não é tudo seca. Ô, Wilson. Oi, meu amor. Tu não quer regar minha trepadeira? Então, vocês se preparem, que hoje eu vou matar ela afogada. Ai, deixa eu ir. Não, vem cá, eu tô aqui, eu quero a minha senha, é isso que eu quero. Não, calma, você não vai ganhar senha do wi-fi agora, não. Espera, tá? Só vai ganhar tua senha do wi-fi quando eu chegar lá no show, eu faço a senha pra você. Agora você vai disfarçar, você vai deitar aqui, pra ninguém perceber, tá bom? E eu vou te cobrir, vai dar tudo certo. Mas graças, eles vão perceber. Vão perceber, você vai estar coberta, ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai, deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. É igual adolescente quando vai sair de madrugada e que se cobre toda a manuzinha. Você abre? Me presta o chapéu. Mãe, toma, pega. Ok. O óculos também? Eu quero, tem conjuntivite? Nada, meu olho tá ótimo. Tem caspa, porque caspa pega e depois vira ceborreia. Nem caspa, nem piura. Ai, meu Deus. Ai, tá tudo certo. A Geralda... Geralda! Ô, Geralda. Tu tá meio diferente, Geralda. O que é que tu fez? Eu fiz harmonização e bichectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou uns quilinho a mais aí. Geralda, você tá rechuchudinha, Geralda. O que é que tu senti? Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Gracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu? Eu sou Geralda, porra. A graça tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não faz pra fazer nada com ela. Mulher tá doente, hein, porra. É? Ah, velho bobo lá pra porra. Pode jogar água que eu tô passando rodo. 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 É hoje, é hoje que eu vou te pegar de jeito. Vai ser pirueta, pirueta. Opa, vou nessa. O que é isso? O... 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 Me lave, cara. O... O que é isso aqui? O que é isso, mocinha? Que negócio é de pirueta? Porque a única vez que eu vi pirueta dentro do quarto, eu falei, pirueta. E você, piranha, que tá pegando o meu homem, piranha? Que piranha? Que piranha? Eu tava aqui dormindo, mulher. Fazendo tudo que a gente combinou. Ele que veio aqui pra cima de mim. Mãe, o que que tá pegando aqui? Quem tá se pegando são eles, tu não tá vendo, porra? Eu não tô pegando ninguém, criatura. Eu tô te dizendo. Eu tava aqui dormindo, como a gente combinou. E ele chegou e veio caindo aqui pra cima de mim. Ele que veio pra cima de mim. Pera, mas eu pensei que tu era a graça. Acabou! Orestes! Segura a tua onda aí. Você botou a Geralda ali pra fingir que era você doente pra tu ir no show do Perry, que é o bró. Impressionante, meu irmão. Eu não fui pra show nenhum. Eu não tenho necessidade de mentir, gente. Ô, mãe, tem verdade que tá estampada na nossa testa, sabe? Moa! Eu trouxe uma lembrancinha pra você. Moacir! Graça! Gente! Cadê o povo dessa casa? Menino, que cabelo lindo! Mas que coisa linda isso! Que coisa... Ih, eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente! Ai, deixa eu ver aqui. Vou botar... Gente, eu vou ficar linda com isso, pelo amor de Deus! Ai! Ai, meu... Ai! Que coisa linda! Ai, mas é muito linda! Ai, isso vai acabar comigo! Tá linda! Você achou mesmo que eu tô linda, amor? Ai, você tá tão linda! Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos! Ai, meu Deus! Mexe com essa cuica! Mexe, mexe, mexe! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, como você tá quente! Ai, ai, ai! Eu vou... Ai, eu vou arrumar! Ai, ai, ai! Ai, você... Tá bom assim? Você... Tá ótimo! Ai, tá ótimo! Vamos lembrar os nossos velhos tempos! Ai... Que putaria essa? O que que tá acontecendo... Hum... O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Geralda... Era tu, Geralda! O que que tu tá fazendo, macia? Hein, velho bobo? Assim, eu pensei que era você! Porque a Brit disse que você ia fazer uma fantasia! E eu me enganei! Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o quê? Hum... Sua piranha velha! Olha! Piranha, olha, olha... Opa! Vamos parar, hein? Piranha, uma vez piranha, sem piranha, tudo bem! Agora velha, não! Velha já merda! Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do Moacir. Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein? Que eu vou acabar com a tua vida! Garoto, eu tô falando da lembrança que tá aqui na mesa! Isso aqui, ó! Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu! Dá licença! Ah, não acredito! O que que é? O Moacir chamou umas piranha aqui pra dentro, Moacir! Eu juro que essa... Uhul! Essa eu não conheço, não! Não sei nem quem é! Só olha quem me chama, hein! Desce por satisfeita também, querida! Porque você já entrou aqui e não bateu nem na porta! Então pega leve! Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando! Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo! Ah, só sair entrando! Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael! Vem aqui buscar a minha lace! Ah, é? Cliente do Michael? Vem buscar a tua lace? A minha lace? Que lace? A minha! Vem cá! Eu acho que lace é isso que tá na sua mão, esse cabelo aí! Eu acho que é isso aí! Gente, o que é que tu entende lace? Tu entende lace seca! Ah, pra porra! Macir! Ok! E o que é que tem essa lace? Eu tinha esquecido! Você tá com perda de memória recente? É isso, graça? Tô! Eu tinha esquecido! Tinha uma vaca na minha sala! O que é isso? Ela tava quietinha, eu não percebia! Vaza daqui! Vaza, sua piranha! Tu vaza daqui! Olha a graça! Tu vaza daqui, piranha! Vaca! Aproveita e passa a minha lace, que eu tô com pressa! Acelera! Não tô podendo acelerar, porque eu estou sem habilitação! Perdi minha habilitação em 2013! Eu não estou podendo! Eu posso até passar se tu me der 50 reais! Já paguei o Maico! Não interessa se pagou pro Maico, agora... A energia que eu desperdicei com esta porra desta lace! Como é que é? 50 reais! Toma aqui! Olha, tu não bate na mesa não, hein! E que ela tá pensando o quê da minha? Que ela vai fazer assim!